E aí, tropinha! Beleza? Aqui que lua trazendo mais um gameplay, dessa vez tô aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer pra vocês um deckzinho de Electro Ramp, tropa. A rapaziada da live que me passou esse deckzinho Ramp e tá muito nice, tropa, porque eu sempre joguei, testei, né, decks de Ramp e nunca consegui jogar com nenhum, tropa. Sempre perdia muito e não dava muito certo isso e aquilo e dessa vez a live passou uma call e deu nice, tropa. Tá dando bom, a gente tá jogando direitinho com o stack de Ramp e tamo ganhando bastante partidas com ele, tropa. Inclusive, temos aqui a Capitã Marvel que entra bem pra combar com o líder ou pra combar com o Dr. Doom. Se você usar o Dr. Doom e Odin e tiver com a Capitã Marvel em campo, ela consegue se movimentar, né, e te garantir a vitória em alguma outra log e você conseguiu espalhar bastante poder e tudo mais. Então, o deck ficou bem diferenciado aqui, ficou bem da hora também, sanspot pra ter um Ramp de mana, né, tipo, tu pulou alguns turnos, Electro Nouveia e coisa do tipo. O sanspot fica muito grande, o Ebony também já começa com o set de poder e tu consegue entrar na log dele com o Dr. Doom, consegue com a Capitã Marvel, consegue com o líder também, copiando a carta do oponente. Então, a gente tem alguns métodos pra chegar aqui na log do Ebony Mayer, né, e temos aqui o Electro, que é o Rampzinho, né, não pode faltar. A Wave também que é Ramp, não pode faltar. Um pouco a Wave, a gente procura uma Play boa, dá pra descer líder, Magneto, depende do que tiver ali na mão. E se caso não vier a Electro e a Wave, a gente desce a Jubilee, mas a Jubilee pode ser trocada aí nesse deck se vocês quiserem, beleza, tropa? A galera recomendou um Shang-Chi, um Scorpion, coisas assim do tipo. Mas eu tô gostando da Jubilee porque quando elas não vêm, né, a Jubilee faz a boa aí e salva a gente um pouquinho. E o Lich também não pode faltar, tu, né, brinca a mão do oponente, tira os efeitos, o cara fica meio perdido. Normalmente depois disso é só dar snap que a galera corre, mas tem que olhar também como é que tá a mesa de jogo aí, beleza? O Octomar hoje em dia falou sobre, né, a Aero também nem precisa falar. Por exemplo, você tá ganhando duas locks, puxa com a Aero pra uma que você quer perder e depois traz o líder ali e joga nessa que você tá perdendo. E deixa ganhar as outras duas com o líder, tá ligado? Isso aí também funciona muito bom, combina muito insano isso daí. Dr. Doom com Odin e um boss parrudo, Magneto, caso precisar de muito poder ou de movimentar alguma carta do oponente. O Lich aqui faz a boa, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Se a gente começar a perder, acontece, mas a gente tava ganhando estranho tudo aqui com esse deck, droppa. Pra mim que sempre perdia de Electro Ramp, tá da hora esse deck aqui, tô conseguindo ganhar bastante. Tomara que a gente continue ganhando aqui na gameplay, né, droppa? Vamos bora lá dar uma conferida nisso, só vamos, vamos pular o turno 1. Não preciso jogar ele agora não, vamos ver a lock, né? Dependendo, a gente joga ele agora no turno 2. Vamos tentar jogar ele aqui nesse lugar que destrói, Sala do Perigo, né? Que já vai ser nice. Dependendo do que vier aqui, já tá safe. Porque a gente vai ter a oportunidade de comprar o Electro, né, droppa? Tem o Electro e tem a Wave. Então, tendo a oportunidade de comprar eles, eu já vou usar o Ebony logo já, né? Senão pode ser aquele brinque a mão da gente aí depois, que a gente acabe nem utilizando ele, né? O Sauron, o Ebony vai ser bem forte quando o Sauron rotacionar e ficar nosso, por mais fácil de pegar ele. Vai ser uma carta que vai combar bastante com o Ebony. Vai ficar bem bom, bem bom mesmo. Tá, vamos ver aqui o nosso oponente que tá, né? Parece que ele já tá com o Demolidor ativo. Vixe, é destruído. Não tem problema, dele ficou. Pelo menos dele ficou, né? Aí tem o menos 2 pra ele. Nossa, e aqui deu pedra pra nós. Hum, faltou só um susport nessa. Acho que foi só começar a gravar aqui, né? E ver a zica, né? Mais uma pedra no nosso deck. Caraca. Destrói as cartas do cara aí, cara. Ele já jogou 3 cartas. A nossa destruiu logo a primeira. Eu já vou correr, droppa. Vamos pra próxima. E é isso, tá ligado? Tipo, destruiu a nossa carta. Não tem nenhuma carta na mão. Tipo, só não dá, só não dá. Quando acontece isso, é só correr mesmo, perde um cubinho e tá de boa. Pô, não tem pra que, né? Ver a mão do oponente. Não tem pra que nada disso, tá ligado? RNG ajudando como sempre. Daquele naipe, né? Sempre desse naipe. Mas agora vai, droppa. Agora vai, hein? Agora vai o... Ai, ó. Agora começamos bem. Agora sim, pô. Hum, campo mental. Esse aqui é troll pra nós. Porque nós dá um lit no cara e compra as cartas dele trollada, né? Esse aqui é um pouco ruim pra nós, esse campo mental. Tirou eboni, né? Sem problema. Seria nice ele. Mas se vier um sunspot, tá de boa também. Destrói os outros locais. Agora eu não sei se eu quero rampar a mana. Né? Agora eu não sei se eu quero rampar a mana mais. Jogar as cartas pesadas. Mas talvez eu vou rampar a mana, né? Jogar duas cartas de custo 6. Tem que tomar cuidado com o Shang-Chi. Dá pra jogar lit, electro... Talvez eu só desce a wave. Não, acho que eu desce a electro, lit, magneto e o G. Deixa eu pensar na play, tropa. Acho que é isso. 1, 2, 3, 4. Acho que esse daí vai ser o nosso maior poder que a gente consegue. Vai pegar bastante poder, vai pegar bastante poder. Vai pegar mais de 20. Vai pegar 25 e o cara vai estar sem carta na mão, né? Monder. Ele tá com... Ah, ele tá gerando valor pro carnage dele, né? Provavelmente. Só que se ele demorar muito... Se ele demorar muito, o carnage dele vai ficar bricado, hein? Que bom que... Opa, nova. E o Venom. Jogou o Venom, né? Tá. Então ele jogou... Jogou o Nice ali agora. Tá. Ele jogou bem. Tá com bastante poder ali. A gente vai crescer bastante também. Ele já tá sem efeitos nas cartas dele. Dá pra jogar o Odin de novo pra tirar outro efeito dele. E no final a gente dá o Magneto. Fazendo a boa, né? Vamos lá. Vamos ver quantos que ele vai jogar de poder. Jogou o Deathlock, 5 de poder ali. Foi Nice pra ele, né? Vou pôr mais um de mana. Pena que não estava com o Sunspot. Mas já vamos tirar mais os efeitos dele de novo. Cara, não sei qual carta que ele tá não. Mas 12 de poder aqui me parece Nice, hein? 12. Então vamos pra... 25. Ele tem que jogar pelo menos 6. Aí eu vou confiar, tropa. Não sei o que ele tem ali. Carnage. Só com 2. GG. Ganhamos. É isso, né? A gente não deu Snap nem nada. A gente estava com o poder abaixo do inimigo. Se a gente estivesse acima, a gente dava Snap. Aí estava abaixo. Fez a play. Jogamos de boa. GGzada. E é isso. Só vamos. Bora pra próxima. O deck dele é bem Nice, né? Provavelmente ele tinha uma morte na mão. E a morte voltou a custar 9, né? Então... Só deu ruim pra ele aí. Mas é isso. Só bora pra próxima e vamos ver no que vai dar isso aqui, né, tropa? Só vamos. É isso. Opa! Já veio o Electro de novo. Coisa boa. Ah, o Ebony acho que dá pra... É porque essa alok aqui é ok, tá ligado? Sempre é bom usar o Ebony no segundo turno. Se possível. Né? Se vier o Sunspot também dá pra usar junto. Aí, ó. Os dois juntam no alok e só perde pra Killmung. Alok for troll aí também. A gente já era. Mas aí a gente joga Electro no terceiro aqui, ó. Aqui dá pra gerar muito, muito valor, tá? Opa! Vamos jogar esse aqui. Capitão Marvel aqui na direita. Só não sei no qual turno que a gente vai jogar Capitão Marvel. Acho que no 5. Como ela pode se movimentar pra garantir o jogo e vai estar com mais 2. Acho bem de boa jogar Capitão Marvel. E dependendo, a gente só joga um líder no final. Tá, vamos ver o que ele vai jogar aqui. Ele vai querer jogar um Godinho no último turno? Hum, trollou a nossa mulherzinha, mas ajudou nós aqui, hein? Trollou a nossa mulherzinha, mas ajudou nós aqui nessa play. O Mickey aqui vai, né? Dar um pouquinho ruim, mas... Vamos lá. Essa play aqui foi pro Beleleu. Vamos desativar a mão do oponente. Normalmente, quando eu dou a Elite no jogo bom desse aqui... A gente dá Snap, tá? Normalmente. Mas vamos segurar, porque ele pode jogar a Arnisola aqui, ó. E a gente não tem como counterar isso, né? Não tem como a gente counterar isso. Tá, como a gente rampou mana, a gente pode jogar aqui. Tentar ganhar a esquerda. Ele vai pra 20 de poder aqui, provavelmente. Com a Arnisola. Consegue fazer 20. 5. Com 2, a gente vai pra 7. A gente só skipar o turno, a gente passa. Depois, no final, com o Sunspot, não passa, né? A gente precisa comprar um Dr. Doom. Dr. Doom nós ganha, tropa. Dr. Doom nós ganha. Se não vier o Dr. Doom, dá uma... Nossa, mas ele jogou um monte de carta ali. Não, agora nem o Dr. Doom nós não ganha mais. Ah, não entendi essa play dele, não. Ele atrapalhou... A bandeira dele. A gente tá ganhando meio direita. Ele vai dar Arnisola, né? Esse cara vai dar Arnisola, tropa. Eu vou só de boa, tá ligado? Não sei como é que tá esse Arnisola dele aqui. Eu vou só de boa mesmo, sem dar Snap. E se ele der um Arnisola e der a sorte de pegar essa carta aqui... Ele ainda ganha o jogo, tá ligado? Ele guardou o espaço certinho pra fazer a play. Só vou de boa com o líder, né? Estou de boa com o líder, acho que tá de boa. Nossa, ele recuou. Então ele não tava com Arnisola, não se tava. Ele tava bugado já. Bugado não, tava sem efeito por causa do Lich. Então acabou dando nice aqui, acabou dando nice. Fiquei um pouco assustado com esse... Pantera dele. Talvez ele comprou muitas pedras. Tava com a mão brincada com o Lich. Se tivesse vindo aero... Aí a gente fazia a play, tá ligado? Que a gente puxava o Arnisola dele. Mas como não veio aero... Aero. Ainda bem que ele quitou. Se no quita, o líder ia fazer a boa também ali. Dependendo do que ele fosse jogar. A gente tava com o mesmo número de carta nas lock. Acho que não tinha muito pra onde eles correram. Ainda mais que ele tava sem efeito. Normalmente a gente tem que dar o Snap. Antes de dar o Lich, né? Mas aqui já deu nice. Só dessa vez a gente tá sem Sunspot e Ebony, né? A gente tá sem um começo forte. Né? Mas... Deixa eu ver. Acho que dá pra jogar o Wave, Odin e Dr. Doom. Não, acho que eu vou de Electro. Aí a gente joga Dr. Doom e Odin. Só comprar uma carta de... Ah, custou 5 já tá na mão. Custou 5 já tá na mão. Tá. O meio a gente então tenta dar uma ignorada. A gente ignora o meio um pouquinho. Eu vou jogar direita e esquerda. Acho que vai ser essa daqui a Play, tropa. A gente dá um, né? Um chef que dá ele aqui com esse. Joga doidão aqui. Reativa. Tá. Agora a Play talvez mudou. Tirou o efeito da mão dele. Mas os que ele comprar vai tá nice, né? Cara, agora... O que que eu penso, tropa? Vou querer jogar líder no último turno. Pra quebrar ele. Então, vou jogar a Capitã Marvel aqui. Jogar ela pra manter aqui, tá ligado? Pra ela se movimentar no final. Pra fazer a Play pra nós. Aí a gente vai dar líder, tá ligado? Vou jogar a Serra. Magic. Por enquanto... Por enquanto, tropa. Acho que o líder é no último turno. Mas eu vou dar líder nesse turno. E vou dar líder no... Vou dar Odin em cima do líder. Vou dar Snap. Dá Snap. Que aí a gente vai dar líder. Depois eu dou Odin em cima do... Negócio. Na real, talvez eu devia ter jogado esse líder meio, talvez, hein? Acho que só essa Play que quebrou nós. Acho que o Odin tinha que ser... É... Líder tinha que ter sido meio. Né? Porque a gente tá ganhando esquerda. Ia deixar um... É... Acho que nós tínhamos que ter jogado meio. Que é onde a gente quer perder. Por causa do Bispo e Angela dele. Jogar uma Serra sem efeito. E agora a gente tem que jogar o Odin aqui, tá ligado? Tipo, a esquerda... A gente já perdeu. Não dá nada, não. A gente tem a Capitão Marvel ainda pra se movimentar pra direita. Vai depender do que que ele vai jogar na direita. Depender de quantas cartas ele vai jogar lá. Eu acho que a gente perdeu essa daqui, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu podia ter feito a play, né? A Era o meio. Hum... Agora que eu pensei, hein? A Era o meio era GG, hein? Que aí a Capitão Marvel voava pra cá e ganhava o jogo. Hum... Aí ganhava nessa play, hein? Com certeza, tropa. Eu joguei muito rápido, né? Voltou eu... Pensar um pouquinho mais. A Era não tava na mão, né? Lá foi no final agora. E a gente já tá com a play pré-montada, né? Então eu acho que isso aí pode ter ferrado um pouquinho a partida. Já dei Snap, né? Ele já dei Snap. Então não dá pra, tipo, assustar o resto agora, mas não. Mas, cara... Isso aqui pode ser que dê muito ruim, tá ligado? O bom é que a gente deu Lich no jogo, né? Como a gente usou o Lich... E ele já usou as cartas boas... Só tem carta com Lich, né? Uma carta negativada só. E essa carta a gente vai copiar. Isso é nice, né? Na direita a gente copia, no meio a gente copia essa carta negativada. Mas com a Iron Man a gente tá de boa também. Jogou uma unicada. Isso foi nice. GG. Isso foi nice. Isso foi nice. Blue Marvel. A gente vai copiar esse Blue Marvel e a... A Marvel vai lá ganhar o jogo. Ah, GG. GG. Deu nice. A Era o meio. Pra Capitã ganhar a direita também tinha sido a play. Eu dado nice também. Mas pelo menos deu bom. Ele jogou só duas cartas. Acabou que deu nice no fim das contas. Deu nice aí no fim das contas. O deck que tava negativado, provavelmente. Blue Marvel e Xandar, né? Tava negativado. Blue Marvel e o Mister Negativo. É. Deu que tava negativado dele. Mas deu nice. Ganhamos mais uma. Pode ver aí que o deckzinho tá bem brabo, né, tropa? Até que enfim... Conseguimos achar um deck de... De ramp de mana. Daqueles piques, tá ligado? Agora mais duas partidinhas com esse deck. Né? O deck tá... Tá da hora. Tá da hora. Mesmo a gente fazendo umas misplays assim. Ainda tá encaixando uma gameplay. Tá dando bom, né? É isso. Só vamos. A gente faz uma playzinha errada daqui. Faz uma playzinha errada dali. O deck se conserta. Muito nice. Capitão Marvel também, né? Uma carta bem absurda aí. Pô, cara. Agora eu não sei se eu quero jogar Electro. Eu só quero Jubile. Pelas cartas que tá no... Nossa. Pelas cartas que tá no bagulho aqui, tropa. Vou de Jubile, tá? Pelas cartas que tá aqui, ó. Pode vir um Dr. Doom. Líder. Né? Pode vir um Wave. Ebony. Sunspot. Só não vir um Ebony que tá nice, né? Acho que eu não vou de Electro. Rampar no quarto turno. Não sei se é tão vantagem. Porque só vai ter o quinto e o sexto, né? Aí eu não sei se é tão vantagem, né? Tipo, a gente não vem com as cartas fracas, né? Hum... Ele ferrou. Como ele tem prioridade, ele é capaz de não puxar nada. É, não puxou nada, né? Isso foi meme, né? Ah, o líder tá com nós. Não tá. O líder não tá com nós. Cara, essa daqui acho que é só correr. Ele deu snap. Só correr. Vamos pra próxima. Ele vai jogar Drácula. Esse deck aqui tá bem forte. É tipo um bagulho com Zabu e tal, você tá ligado? Aí ele vai jogar um Drácula. E tipo, não tem como a gente calterar esse Drácula dele, né? Porque é só... Só recuar logo. Tipo, não tem como ali a gente calter esse Drácula, né? Se a gente tivesse o Maximus no deck, eu até ia. Eu fazia ele comprar carta no final e tal, né? Aí dava bom. Mas aqui desse knife aqui, jogamos mal ali, né? Na hora que ele descartou ali aquele doidão. Eu imaginei que ele desceria o motoqueiro, né? Na hora que ele descartou o Xavier. Aí nessa hora, eu tinha que ter jogado já no Trácula aqui, né? Tá. Eboni nessa daqui, então, acho que não vai ser viável, né? Aqui a gente ganha o Sector Santoro. Vamos ver aqui. Vamos esperar até o terceiro turno. Se não vier nada no terceiro turno, a gente joga ele. Porque a gente tá com o Dr. Doom e Capitã Marvel. Aí dá pra fazer poder no Eboni, né? Dá pra fazer um poder lá. Tá. As cartas com maior poder aqui ganham mais três de poder. Já veio o Wave. Acho que vou descer ele aqui logo. Na real, talvez a gente... Devesse ter descido ele aqui na direita, né? Porque vai que é um campo troll aqui agora, né? Mas vamos ver. Ó, só pra jogar até o... Nossa, isso aqui foi muito ruim, tá? Isso aqui foi muito, 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 muito ruim, né? O bom é que a gente vai descer o Wave aqui com o Dr. Doom e... Confiar, né? Mas eu acho que a gente já perdeu essa daqui, já. Hum, jogou o Cosmo. Então vai ser Capitã Marvel. Na real, acho que era pra ser Magneto. Mas é o quarto turno, né? Vamos ver. É, VE. Nove. Nossa. Aí ferrou essa carta aqui, hein? Da rede de poder. Se ele der snap, a gente corre. Vamos, a gente corre. O Eboni ferrou a gente aqui. Sabia que não devia ter jogado ele. Devia ter esperado o terceiro turno. É, tinha que ter esperado o terceiro turno aqui. Ela não vai sair daqui, mas... Já era, já era. O Eboni trollou nós nessa daqui. A gente devia ter jogado um pouquinho melhor, né? Então bora pra mais uma, né? Já que as duas últimas foi só recuar rápido, né? Dá pra ir mais uma. Esse aqui foi bem troll, né? Foi bem troll. Eu suspeitei que ia dar ruim, né? A partir do momento que nós jogamos ele ali. Eu falei, vixe, isso aqui já vai dar ruim, né? Mas pra gente não perder mana, né? Pra poder jogar o Wave. A gente foi teimoso, né? A Loki ainda trollou nós. Aí foi de ralo. Dessa vez aqui eu jogo ele na Kling, tá? Sem pensar de vocês agora. O Kling vai tirar ele e vai perder o efeito. Não tá de boa, né? Ele é custo 1 mesmo. O Kling também é bagulho de custo 1. Tá, ele desceu a Titânia. Não pode ficar rodando a Titânia. Efeitos constantes aqui. Não tem nada no nosso deck que desprevigia disso, né? Tá, pega uma Shuri do nosso oponente. Hum... Esse aqui é meio troll, hein? Vou descer aqui com o Lich. Acho que Lich vai ajudar o oponente. Ele só passou o turno. Acho que Lich ajuda o oponente, tá ligado? Porque se for Red Skull, essas paradas aí, Lich só ajuda o oponente. Ah, vamos ver... Será que ele vai descer a Shuri agora? Acho que vai ajudar o oponente. Então não dá pra descer ele, né? Desceu a Shuri, né? Ah, então esse aqui acho que já deu ruim de novo. Essa daqui só deu... Deu moios. E a Shuri com o Taskmaster, tá ligado? Bem, que só se ele nascesse a rampada humana que daria bom com o líder. Ah, se ele tirar o poder do Taskmaster. Tirar o poder do Taskmaster, ele tá nice, né? Acho que esse mesmo... Ele vai jogar Red Skull, mas não vai poder jogar o Taskmaster, né? Tá, ele jogou Octopus. Vamos ver o que ele joga. Shuri. Nice. Não vai bufar a Jubilee, né? Pra dois, né? Não. Joga... Vai bufar a nossa carta. Bom, então vai... Dezesseis nesta equipe, vai jogar o maior poder pra esquerda. Né? Acho que é isso. É, acho que é isso. É ali que tem o maior poder, né? Será que ele vai ser bufado? Vai, né? Essa carta dele está sem nada. Vamos ganhar o poder da Shuri. Vou dar Snap nele. Vamos pra dezesseis aqui, cara. Não é possível que não aperte isso. Se não tomar o Shang-Chi, ele comprou o coração das cartas, será? Não, o Taskmaster dele está brincado agora. Opa. Nice. Dezesseis de poder. Wave. Tá. Ganhou lá. O dezessete, né? A play, meu parceiro. A play não teve como, né? Caraca, ainda bem que não pegou a Shuri dele, né? E ele puxou com o Dr. Octopus. Você tá é doido? A play da play, meu mano. Shurizinha. Nice. Olha que skin bonita. Essa carta eu quero, hein, tropa. Quando ela descer pra Pool 3... Quando eu terminar a Pool 3, né? Na real. Eu comprei ela lá na Pool 4, né? Que ela vai rotacionar de A31. Aí eu compro ela. Mas é isso. Videozinho brabo. Deckzinho de ramp de mana. Dando muito certo, né? Deu pra subir bastante aí com o deck. Deckzinho muito forte. Eu tenho dificuldade pra jogar com esse tipo de deck. Tô gostando desse daqui, tá ligado? Eu gostei. Consegui jogar bem. Consegui ganhar bastante partidas. Então, tô recomendando pra vocês aí. Deckzinho brabo. E é isso. Beleza, tropa? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aqui o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, tropinha. É isso.